Bem, saudar a todos os amigos aqui. Tanta gente, eu vou ser cuidadoso de ir na figura do Plínio, me permita, tá certo? Saudar a todos aqui, a vontade era falar. Eu só vou fazer uma exceção, vou falar do Plínio e uma pessoa a mais, tá certo? Porque eu estou achando muito bacana, Plínio, a presença feminina aqui. Eu fiquei olhando uma hora, quantas mulheres, que beleza nós termos isso, porque acho que é um sintoma de participação, de vitalidade e de característica do nosso agro. Ninguém fala o agricultura, fala a agricultura, né? Fértil, por exemplo, estou na figura da querida Ruth, que retorna aos nossos eventos, sua esposa, esposa do Plínio, quero saudar a todas aí. E indo muito direto ao ponto aqui. É um privilégio eu poder aqui introduzir a vocês o nosso embaixador André Corrêa do Lago. Eu tenho o privilégio com o André, me permita assim, chamá-lo, sermos amigos há muito tempo, termos convivências, familiares, filhos que se conhecem e conviver com o André. Mas, particularmente, o embaixador André, recentemente, foi embaixador no Japão, foi embaixador na Índia. E em todos os últimos momentos da cópia, o Brasil teve momentos de tensão muito grande, nas negociações finais, nós tivemos vários responsáveis por isso, mas todos nós que, de alguma forma, acompanhamos esse processo, e o agro precisa e tem acompanhado esse processo, nós sabemos que o embaixador André Corrêa do Lago foi decisivo, participou das grandes negociações que aconteceram na COP de Paris, em todas as outras sucessivas, quando nós tivemos que estabelecer as nossas metas nacionais, o embaixador nos ajudou no diálogo nesse sentido. Então, eu vou explorá-lo muito aqui. E vou direto ao assunto, André. O Brasil enfrenta uma narrativa diversa internacionalmente. Hoje, quando nós temos aqui representação de diversos países, e o mundo se encontra aqui no Brasil, nós sabemos que esse evento tem ainda uma maior magnitude, porque ocorre no ano em que o Brasil é presidente do G20. No ano em que o Brasil se prepara para, o ano que vem, receber a COP30 e presidir o BRICS. Aí, algumas questões são muito importantes, nós precisamos respondê-las para poder ter iniciativa e não ficarmos como temos ficado, creio eu, no canto do ringue, o Brasil recebendo questionamentos e com dificuldade de se apresentar ao mundo. Primeira polêmica. Quando o Brasil deixou de ser o nosso setor e passou a ser, como bem disse o Roberto, importador de alimentos, passou a ser exportador, nós, na sequência, passamos a ser também produtor de proteína e agora nós somos produtores de energia. Você esteve nesse processo. Ainda há no mundo, e é a primeira pergunta que eu a você interesso, ainda há no mundo gente que diz que a nossa dedicação à agroenergia significa uma renúncia à questão de produção de alimentos. Nós, no Congresso Nacional, temos que conviver com questões de limitada compreensão. Agora mesmo, há um projeto de lei, de iniciativa de um parlamentar, que propõe uma taxação dura à nossa exportação de alimentos, dizendo que o Brasil deveria ficar concentrado e os alimentos aqui entregues, o que é uma distorção de visão absoluta. Então, primeira questão, alimento e agroenergia. Segundo, de que forma que nós podemos construir iniciativas para que o Brasil, ao invés de pecados pontuais que temos, e de minha parte eu não os nego, ali numa fronteira em que há um desmantamento, ali num ponto que há uma pequena distorção, e isso acaba, muitas vezes, o rabo abanando o cachorro, porque o nosso agro tem plantio direto, como em outro país do mundo tem, tem integração lavoura-pecuária-floresta, tem uma legislação que é a mais rigorosa do mundo, foi dito aqui, de preservação ambiental, o nosso código florestal, e o nosso agro tem entregue uma contribuição muito importante para diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Como conviver com essas duas questões? Alimento versus energia? E como nos prepararmos para sair do canto do ringue e mostrar a virtuosidade do nosso agro? Obrigadíssimo, Arnaldo. Acho que, primeiro, tenho que agradecer de estar aqui, no meio de todos vocês, e poder contribuir um pouco para desmistificar o que é esse grande debate de mudança do clima e o que isso vai significar. Está significando no G20, vai significar no BRICS e poderá significar na COP30. E, ao agradecer aqui, evidentemente, Plínio, meu companheiro incrível, que trabalhamos juntos em várias ocasiões, mas acho que, na Índia, um trabalho muito especial de abrir a Índia para entender a oportunidade que os biocombustíveis representavam para a Índia. E, com isso, continuar um trabalho que eu aprendi tudo com o Roberto Rodrigues, que teve uma paciência infinita quando eu entrei nessa área, anos atrás, e me ensinou. Eu não aprendi muito bem, mas continuo fazendo esforço, viu, Roberto? E dizer a vocês o seguinte, quando chegou o tema da mudança do clima, e o tema da mudança do clima nasce no Brasil, porque a Convenção do Clima é assinada no Rio de Janeiro, em 1992. Quando chega essa questão da mudança do clima, a gente tem que lembrar que nenhum país estava preparado para isso. a mudança do clima é um desafio para todos os países do mundo. Nenhum país do mundo pode dar lição como tendo todos os seus setores adaptados. Não. Todos os países do mundo estão sofrendo imensas ameaças por causa do enfrentamento da mudança do clima. Então, que sejam países desenvolvidos altamente tecnológicos, que sejam países muito pobres, todo mundo está tendo que aprender a conviver com esse novo elemento muito complexo que veio afetar a economia de todos os países. Eu estou convencido, digo isso já de cara no começo, que provavelmente o Brasil é o país que mais pode se beneficiar dessa agenda. Por quê? Nós já temos muito mais do que meio caminho andado, como você disse, nós já temos um... E eu vou entrar especificamente na questão do agro, mas, de um modo geral, o Brasil já fez o dever de casa, por outros motivos, porque começou fazendo essas coisas antes de se saber da mudança do clima, mas que nos favorece nessa liderança mundial que o Roberto falou e com a qual eu concordo plenamente, e que são todos os elementos que podem assegurar a paz. E a paz é uma coisa que nós estávamos achando que já estava ganha, que a gente não ia voltar atrás em várias coisas, e, infelizmente, o mundo está voltando atrás. E esse papel que se abre para o Brasil de, ao trazer essas seguranças que foram citadas aqui, alimentar, energética, nós podemos contribuir para a paz como o Brasil nunca pôde. Quer dizer, nós nunca tivemos a oportunidade de ter esse papel no mundo. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar nessa agenda como uma agenda que é um desafio para todo mundo. não é uma grande conspiração internacional contra alguns países. Todos estão com problemas muito sérios, e nós temos visto nos jornais as tentativas de legislação em certos países, a reação de certos setores em certos países, que seja o automobilístico na Alemanha, que seja agrícola na França. Então, há uma grande, ainda, perplexidade diante dessa agenda. Então, o que ela representa para nós? Agora, falando especificamente do agro-brasileiro. O Brasil se tornou uma peça tão central na agricultura mundial, que, naturalmente, temas de protecionismo, temas de concorrência, temas de potencial, minam a objetividade com a qual se olha para a agricultura brasileira. Agora, como você disse muito bem, tem que vir da nossa parte, não é de um lado defensivo, ao contrário. Nós temos que mostrar que não só o Brasil já fez muito, como o Brasil, provavelmente, é o país que tem menos a fazer para ser excepcionalmente sustentável. Nós podemos ser, o Brasil pode ser sinônimo de sustentabilidade. E é uma questão, como você mesmo disse, de pequenos ajustes em certas circunstâncias, mas o mais complicado está extraordinariamente presente. E esse evento é a prova disso. Quer dizer, nós tivemos aqui diferentes visões da política brasileira de hoje, que, em princípio, está muito dividida, como no resto do mundo, extremos se confrontando. Mas, hoje, todos falaram em sustentabilidade, todos mostraram o quanto o Brasil está nesse caminho e o quanto há uma convicção de que o Brasil deve permanecer nesse caminho. Então, esse evento simboliza muito, estou muito feliz que tenha muitos estrangeiros, porque esse evento simboliza justamente esse comprometimento do Brasil, muito acima de quem está, hoje, no governo de São Paulo, no governo federal. Há aqui um... A gente tem ouvido, eu acho, de uma maneira muito emocionante o quanto o Brasil está consciente desse papel que pode ter. Uma questão que devo mencionar aqui e, por oportuno, disse bem o embaixador André Corrêa do Lago que o Brasil, não ao gosto do meio ambiente, pode ser vanguarda da nova economia, da economia verde, e pode, assim, se apresentar. Disse ele que nós podemos ter vantagens com relação a isso. Eu também acredito nisso. Eu tenho que fazer uma fala aqui, me permita, Plínio, porque, como o único deputado federal, está aqui também o senador Jaime, participando aqui do Global Agribusiness Forum Festival, está certo aqui, mas dizer de alguns assuntos que eu acho que tenho que fazer para prestar contas aqui a todos. Primeiro, combustível do futuro. Todo mundo sabe isso. Ele vai permitir que a gente possa aprofundar e fazer este papel de referência, liderança na área do biocombustível. vem aí o etanol ampliando a sua participação, temos aí o biodiesel crescendo na sua mistura, temos o SAF, em que o Brasil poderá, no combustível sustentável de aviação, não só suprir o mercado, mas ser uma referência internacional, temos o caminho do biometano, referido aqui, está certo? como um horizonte muito impulsionador, temos a vinda de outras iniciativas e temos um conceito que teve aprovação já no combustível do futuro na Câmara, do qual o Plínio é um grande formulador e nos inspirou muito nisso, porque nos dá uma base teórica para que o Brasil possa apresentar isso ao mundo, que é o conceito de como medir a emissão, particularmente de veículos, dentro do conceito do berço ao túmulo, o que abre, dialoga com o programa Mover, aprovado pelo Congresso Nacional também, para que o Brasil possa apresentar a sua versão e nós queremos compartilhar isso com o mundo sobre a questão da mobilidade sustentável, em que o híbrido flex é aquilo que nós acreditamos, apostando, e o Brasil poderá ser uma referência para isso adiante. Foi mencionado pelo governador aqui, Eduardo Leite, quando dialogava com o nosso Roberto, a questão do hidrogênio. Nós também, eu tenho lá a responsabilidade e apoiado por muitas entidades, inspirado por muitos que estão aqui, de coordenar a Comissão de Transição Energética. Já aprovamos o marco regulatório, o Senado aprovou no seu plenário, vai voltar. Portanto, de alguma forma, o Parlamento Brasileiro está fazendo a sua lição de casa. Está aqui a Marcela Pitombo, uma das grandes especialistas em crédito de carbono, tem conversado conosco. Nós estamos para ter também a aprovação do marco final, tanto da questão do mercado regulado, do mercado voluntário. Ou seja, o Brasil, na sua prática cotidiana, e o agro, com destaque, na sua legislação, tem tido essa iniciativa. E eu tenho a impressão, e aí é o segundo bloco de perguntas a você, cara embaixador André Correia do Lago, de que nós estamos indo para o matadouro. Ah, o que você quer dizer, Arnaldo? Você acabou de dizer que as coisas estão caminhando. Você está otimista. É verdade. que nós temos a oportunidade de sermos coisas. Nós temos um risco que é estarmos na vitrine. Nós vamos estar na vitrine, o ano que vem, na COP30. E eu temo que, na COP30, está certo? O caso ali, pontual do desmatamento, um caso específico de alguma outra questão, dêem o tom. e que nós possamos, nós que temos as nossas contradições internas, as nossas discussões aqui, fazer disso o centro do debate da COP30. Acho eu que nós não temos o direito. E aí, Plínio, aqui eu acho que nós podemos fazer deste evento um marco para acentuar isso. O nosso Roberto Rodrigues teve iniciativas recentes. Em diálogo, eu menciono uma das pessoas que tem nos ajudado nisso, que eu reputo de importante o seu protagonismo, a ministra Isabela Teixeira, que eu acho que compreende também esse papel. Eu considero que irmos do jeito que estamos para a COP30 é absolutamente perigoso para nós. ao invés de expormos as nossas virtudes, falarmos daquilo que é, que são algumas das nossas mazelas. De que forma, embaixador André Corrêa do Lago, a preparação está sendo pensada pelo Itamaraty. De que forma, considero, senhor, que nós possamos nos organizar para, espero eu, embasado num grande acordo nacional, nós exatamente irmos para mostrar que o Brasil pode ter essa responsabilidade futura num novo mundo em que a sustentabilidade, a segurança energética, a segurança alimentar são pilares fundamentais. Olha, eu concordo plenamente que o que nós precisamos fazer é um, vou até usar uma expressão que você usou outro dia na Fiesp, que é um pacto nacional. Nós temos que chegar e nos apresentar na COP como um país unido com a visão de futuro. Que nós temos problemas, todos os países do mundo têm problema, não tem a menor dúvida. e qualquer país que organiza uma COP, todo mundo sabe muito mais sobre aquele país do que sobre os outros países. Isso aconteceu, por exemplo, na Rio 92. Então, o que aconteceu, por exemplo, de extremamente importante na Rio 92 e que eu acho que nós temos que lembrar na preparação da COP? É que, naquele momento, ou seja, na preparação da Rio 92, começou em 1987, as pessoas só falavam dos incêndios florestais e só falavam do efeito das florestas sobre o meio ambiente e sobre as novas informações que estavam saindo sobre a mudança do clima, que era o começo. O IPCC estava começando, a ciência estava chegando com cada vez mais informações. O que aconteceu na Rio 92? O mundo se deu conta que não eram as florestas as que estavam causando, a destruição das florestas que estavam causando a mudança do clima. O que causa, principalmente, a mudança do clima são as energias fósseis. E, se o evento não tivesse acontecido no Brasil, o mundo teria tentado desviar do tema principal para o tema de florestas, porque nós estaríamos longe. Foi um ato muito corajoso do governo brasileiro naquele momento de convidar o mundo, então, venham para cá. Vocês estão dizendo que são as florestas que estão destruindo o mundo e o clima? Venham para cá, para o Brasil. E, com isso, o Brasil também formou especialistas, melhorou as instituições e, quando chegou à conferência, o Brasil tinha os números e os cientistas tinham os números. A destruição das florestas é grave, não há a menor dúvida, mas ela representa, e hoje continua representando, menos de 10%. Ou seja, se você acabar com o desmatamento amanhã, você não resolve o problema do mudança do clima. Então, esse capítulo na Rio 92 foi essencial. Algumas pessoas esqueceram, a gente está tendo que repetir, mas algumas pessoas esqueceram. Mas o que acontece? É que o Brasil tem um perfil de emissões muito peculiar. Então, mesmo hoje. Então, se você pegar dos G20, se você pegar os países, as economias mais avançadas do mundo, no qual o Brasil se coloca, está em oitavo lugar, quase 50% das nossas emissões são relacionadas a desmatamento. Isso é uma coisa que não existe nenhuma outra economia, sobretudo economia importante. Então, para o Brasil, o desmatamento é gravíssimo, porque é quase 50% das nossas emissões. Ao colocar a dimensão interna, o desmatamento representa apenas, menos de 10% das emissões. Então, quando nós estamos trazendo esse Brasil que se comprometeu em eliminar o desmatamento até 2030, naturalmente os outros setores passam a ter uma proporção muito mais importante nas emissões. Nós temos um setor energético que normalmente no resto do mundo é o grande problema e que é extraordinariamente renovável e que não representa a proporção da energia que normalmente nas grandes economias é responsável pelas emissões. Então, o energético não vai ter a proporção de um país normal. Então, de novo, nós já não temos de novo o perfil de um país normal. A indústria que também usa muitos renováveis e que goza de toda essa estrutura também proporcionalmente tem menos. Então, o que surge? Surge que a agricultura, a pecuária e os transportes são setores que têm que ter particular atenção do Brasil. e esses setores não é que o mundo esteja olhando para a agricultura brasileira como algo que preocupe o mundo, mas é que simplesmente naturalmente, ao eliminar o desmatamento e ao termos baixos as emissões de energia, a agricultura, a pecuária e transportes passam a ter uma proporção muito elevada. mas isso é uma questão interna do Brasil. Isso é uma questão que aqui todos falando de sustentabilidade, o Congresso trabalhando nesse sentido, o importante é nós sabermos, nós vamos chegar na COP, no ano que vem, eu acho, com o Brasil unido para reconhecer o que tem, procurar ter as informações e os dados que precisa para ir adiante e nós somos indiscutivelmente o país em desenvolvimento que mais tem ciência, academia, especialistas, instituições para nós lidarmos com essa questão. Então, eu não considero que o Brasil vai chegar enfraquecido, ao contrário, eu acho que nós teremos facilmente a capacidade. Se fizermos esse pacto nacional que você propôs e com o qual estou totalmente de acordo, chegarmos unidos e explicando, esse país tem várias complexidades, mas esse país pode dar essa contribuição que o Roberto fala e nós estamos prontos a essa liderança. E eu queria dizer, aliás, Roberto, e a todos vocês, que o Brasil está desenvolvendo um trabalho, eu acho que vai ter resultados extraordinariamente interessantes, em reverter a percepção de floresta tropical no mundo, ou seja, que o mundo pare de ver a floresta tropical como um inimigo do clima e reconheça que as florestas tropicais são, na verdade, um instrumento extraordinariamente positivo para o clima. E assegurar, assim, que o financiamento, o apoio que é necessário aos países de desenvolvimento que têm florestas possa chegar. Esse grupo que nós estamos formando, com mais de 60 países em desenvolvimento com florestas, que são unidos por nossas florestas, vai justamente procurar reverter essa imagem de que as florestas são os maus da mudança do clima. A mesma coisa nós temos que fazer com a agricultura. A agricultura, e aqui alguém comentou muito corretamente, na convenção do clima, na COP, a agricultura é vista como uma vítima da mudança do clima. O mundo precisa, antes de mais nada, de segurança alimentar, e a mudança do clima está ameaçando a agricultura mundial. E, ao ameaçar a agricultura mundial, está ameaçando a vida no planeta. Nós temos que, justamente, pelas nossas dimensões, pela nossa academia, nossos cientistas, etc., nós temos que ter um papel essencial de, de novo, mostrar o quanto é uma solução e não um lado negativo que todo mundo tem que apontar. Ao contrário, nós temos aqui respostas extraordinárias. E eu nem entrei em biocombustíveis, que eu espero que você aborde na terceira. O ponto. O tempo começa a escassear aqui, mas eu vou aproveitá-lo bem, tentar aqui, porque temos esse privilégio de ter... André, essa tua colocação, acho que nós temos que sublinhar nos anais aqui, vamos botar em letras garravais. A agricultura é vítima, as mudanças climáticas impõem desafios do ponto de vista de produção, nós temos respondido com inovação, com tecnologia, isso precisa ser registrado e isso precisa ser capitalizado. Aí eu vou entrar na expressão capitalizar aqui, está certo? Pinga fogo agora, André, 10 segundos na pergunta, 30 segundos para a gente poder fazer três aqui, rapidinho. Critério de adicionalidade, é uma coisa muito complexa, o Brasil é vítima um pouco disso, porque o nosso sarrafo de legislação é muito exigente, veja o Código Florestal, sem paralelo. Outros países, nós vimos o movimento recente dos agricultores franceses, e parece que foram vitoriosos, de reduzir lá a área de proteção de quatro para três, está certo? e se fazem alguma coisa, se acreditam. Como é que fica, tem jeito de mexer no conceito de adicionalidade para a gente poder ter algum tipo de iniciativa melhor no mercado de carbono? senhor, eu acredito que nós temos uma crise de dados. Todos os meus amigos do setor me dizem, nós ainda temos que fazer um grande esforço em dados, e nós temos que também fazermos um grande esforço para a questão das métricas. Há uma tendência a aceitar as métricas de agriculturas completamente diferentes da nossa. E isso é uma coisa completamente inadmissível, porque é contrária à ciência, nós temos que ter métricas que sejam adequadas para aquilo que nós temos que medir, que nós temos que provar. Então, eu acho que, de novo, temos as instituições para isso, temos a Datagro, temos vários aliados nisso daí, e temos que trabalhar juntos nisso, porque há uma deturpação de dados que é, obviamente, do interesse de países produtores que querem apresentar suas vantagens. Quer dizer, você viu, ontem foi anunciada a taxação sobre as vacas da Dinamarca. Isso vai dar muito plano para a manga ainda, e aí, um dinamarquês, você pergunta para os dinamarquês, mas por que eu estou pagando aqui para a minha vaca e eu vou comprar uma vaca de outro? Então, toda essa questão de métrica, a parte científica, a parte de rastreamento, a parte de informação, é algo que nós temos que trabalhar muito forte, estamos trabalhando no G20. Bem, uma informação rápida, muitos sabem, não todos, nós estamos atrasados, é verdade, mas nós da FPA, nosso presidente Pedro Lupion, destaque a nossa ex-ministra Tereza Cristina, senadora, concorremos, conseguimos uma emenda e agora a Embrapa constituiu um grupo intersetorial das diferentes bases da Embrapa e estão com foco ali, o Roberto Integro, o conselho diretor lá da Embrapa, que está pensando um plano estratégico, inclusive, de renovação da Embrapa e essa questão das métricas da agricultura tropical, como é do Brasil, nós conseguimos, esperamos, apresentar, está certo, um avanço nesse sentido, realmente é urgente. Embaixador André Corrêa do lado, o senhor estava na Índia, foi embaixador lá, o Plínio teve um esforço muito significativo, o mandato na Índia hoje de biocombustíveis, particularmente do etanol, e você é o responsável por, pelo Itamaraty, acompanhar o Brasil, atuação do Brasil na aliança global dos biocombustíveis, que foi aquele momento em que o Biden, o Modi, o presidente Lula, sancionaram o ano passado lá na Índia. A quantas está isso? Que perspectivas, novidades temos? Olha, já se juntaram mais 15 países desde a assinatura e aquilo teve uma importância extraordinária porque a escala era uma dimensão do nosso, digamos, nosso plano de internacionalização e de comoditização do etanol que faltava e a Índia tem uma escala que deixa todo mundo fascinado. Então, agora, o que foi incrível nesse processo de convencimento da Índia em que o Plínio teve várias vezes e nós tivemos várias conferências com os indianos também por Zoom e tudo foi o quanto os biocombustíveis têm dimensões específicas para certos países que nós, por exemplo, não suspeitamos. Então, por exemplo, uma das coisas que mais convenceu os indianos a adotar os biocombustíveis foi a redução da poluição nas cidades indianas que é uma das maiores preocupações da população indiana que tem uma poluição altíssima. Por quê? Porque a maior parte da poluição das cidades indianas vem da queima dos resíduos agrícolas. E quando os indianos se deram conta que o etanol de segunda geração, eles vão poder produzir etanol, vão poder produzir energia a partir de resíduos de tantos produtos que eles são, que é um grandíssimo produtor, eles se deram conta que não só eles já são o maior produtor de açúcar, ou seja, já podem fazer etanol de primeira geração e estão fazendo, mas eles também têm uma perspectiva extraordinária de responder ao chamado da população de que não aguentam mais a poluição nas suas cidades. Isso, por exemplo, é uma questão que não tinha passado por nós. E isso, aliás, é um elemento muito importante que pode ser uma contribuição adicional do Brasil, é o quanto nós também estamos avançando na segunda geração. A Resenha acabou de inaugurar, acho que a segunda fábrica já está com a produção vendida para os próximos dez anos, tem perspectivas extraordinárias de aumento da segunda geração aos biocombustíveis sustentáveis de aviação. Quem imaginava com tanta reputação que tentaram estragar dos biocombustíveis de que agora os biocombustíveis são a melhor resposta para a aviação, são provavelmente a melhor resposta para a navegação e o Brasil estava apostando nisso e o Brasil tem que ser também um líder absoluto nesses dois setores que se abrem. Ou seja, nós tomamos o caminho certo, nós somos os melhores nessa área e nós temos que nos manter e continuar convencendo a cada país que nós vamos conversar sobre biocombustíveis, eles querem adotar por motivos diferentes. É isso que é fascinante. é um produto tão extraordinário, é uma contribuição tão incrível que a gente está fazendo que a união, os outros estão se juntando, não só pelos mesmos motivos que nós hoje, que é a redução das emissões de efeito estufo, substituição de fósseis, etc., mas também cada um dos países tem um motivo a mais para se juntar a isso. Esse é o nosso entusiasmo, esta é a nossa convicção, esse momento aqui eu acho que pode ser um passo nesse sentido, consolidar a construção de um grande pacto nacional para que o Brasil coeso possa se apresentar nesses fóruns, repito, ainda esse ano, G20, tem muita coisa acontecendo, ano que vem presidência do BRICS e do Mercosul também, do Mercosul e, além disso, também a COP30. É uma grande oportunidade construir esse pacto com o compromisso desse agro que orgulha todos nós que tem esse compromisso com a sustentabilidade. Temos liderança como o embaixador André Corrêa do Lago, torna esse caminho muito mais fácil, peço a ajuda de todos para com uma grande salva de palmas encerrarmos homenageando nosso embaixador. Obrigadíssimo. Estamos juntos.